então imagina que a tua mente é um cavalo automatizado e ela sempre ela tá indo pra aquele lugar ela vai pra aquele lugar, o cavalo tá lá no instinto, indo pra aquele lugar e tu puxa, quando tu percebe opa, 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 mano não é aí, vamos pra esse lado aqui, e no começo tem que fazer mais força, tem que treinar o cavalo entendeu? então essa representação te mostra mais ou menos como é que a gente tem na mente, entendeu? a nossa mente, ela tá sempre indo pela memória pro caminho mais fácil, gastar menos energia aquilo que já conhece quando chega alguma coisa nova, te dá medo te dá ansiedade se tu tá muito tempo numa coisa nova começa a te dar estresse Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do Lifehacker Talks que são conversas inspiradoras com pessoas aí que vêm se reinventando pra viver uma vida com mais sentido e liberdade e o convidado de hoje é meu irmão Felipe Marques aí, um bruxo do autoconhecimento que vem trazendo pra você aí várias ferramentas e chaves pra você desautomatizar sua mente e a sua vida esse bate-papo foi muito profundo ele trouxe de maneira muito prática e vários elementos que você pode começar a implementar a partir de agora e você vai ver como que a respiração pode ser um desses elementos pra alavancar essa sua desprogramação essa sua reprogramação aí desse mundo automatizado do piloto automático foi passar de geração pra geração de seus pais seus professores seus patrões políticos publicitários e padres aí que vem ditando e cagando as regras de como fazer algo como pensar de tal forma e há vários elementos que você pode começar a adotar tranquilamente estão aí à sua disposição gratuitamente pra você questionar tudo isso e começar a desenhar uma vida muito mais protagonismo uma vida muito mais alinhada com aquilo que é importante pra você com seus valores então fica de olho nessa conversa porque foi animal ele é um cara sensacional você vai ver aí o potencial das ideias dele de maneira aplicável tá bom espero que você curta bastante mas antes de ir pro talk se inscreve no canal ativa as notificações e assina aí o podcast pra que você não perca nenhuma edição do futuro beleza? então sem mais de longas bora pro talk Bora lá então Filipão me diz qual o grande problema que você tá resolvendo aí no mundo hoje então cara toda essa parte de desautomatização né vamos pensar um pouco nessa nesse tema nessa palavra assim porque o ser humano um exemplo bem prático é quando a gente aprende a dirigir tu aprende a dirigir tu tá lá naquele esforço embreagem freio freio de mão e tu pega e faz e o que acontece e tipo é um caos é difícil até que tu faz algumas vezes e o teu cérebro ele tem um mecanismo de automatização ele automatiza as coisas tu não precisa pensar hoje pra fazer xixi pra escovar os dentes pra botar teu calçado pra botar roupa muitas coisas tu não precisa pensar né que é quase tudo na tua vida então quando as coisas acontecem geralmente a gente tem dois caminhos um é um caminho que é o caminho reto é o caminho que sempre foi é o caminho da memória é o caminho automatizado já é aquele caminho que já tá contigo ele é tipo assim o bate-pronto da tua mente ele é o bate-pronto da tua vida é o caminho da memória do que já existe lá só que se tu só segue esse caminho tu tá simplesmente reciclando teu passado tu nunca muda tá em uma constante roda infernal tá ligado tá sempre no mesmo corrida dos ratos né corrida dos ratos e aí tem um momento onde tu percebe que tu pode opa tu pode até ir e tá indo pro automático e tu opa não só um pouquinho e se eu fosse pro esse lado é o que aconteceria esse tal coisa porra é talvez tenha um jeito melhor de eu agir aqui é eu pensar dessa forma é onde tu como se tu puxar é o teu cara tem um termo no yoga agora lembrei agora chama yuji tem alguns que dizem que yoga é proveniente de yuji e yuji significa justamente tu puxar as rédeas do cavalo então imagina que a tua mente é um cavalo automatizado e ela sempre ela tá indo pra aquele lugar ela vai pra aquele lugar o cavalo tá lá no instinto indo pra aquele lugar e tu puxa quando tu percebe opa 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 mano não é aí vamos pra esse lado aqui e no começo tem que fazer mais força até tu treinar o cavalo entendeu então essa representação te mostra mais ou menos como é que a gente a gente tem na mente entendeu nossa mente ela tá sempre indo pela memória pro caminho mais fácil gastar menos energia aquilo que já conhece quando chega alguma coisa nova te dá medo te dá ansiedade se tu tá muito tempo numa coisa nova começa a te dar estresse então a minha quando eu percebi isso cara assim foi uma uma virada de chave pra mim onde a minha grande sacada foi onde eu percebia que eu por muitos anos eu fiquei fazendo marketing de mim mesmo pros outros tá ligado cara eu fiquei tentando impressionar tentando fazer as pessoas me curtirem gostarem do meu jeito gostarem das minhas coisas gostarem do que eu falava gostava de que gostassem eu queria ser querido eu queria ser querido até que girou essa chave e eu me dei conta meu chapéu do céu cara quem sabe eu tento me tornar o melhor digamos produto que eu posso ser ao invés de tentar fazer marketing de um produto ao invés de tentar fazer marketing pras pessoas gostarem de mim eu vou me tornar a melhor pessoa que eu posso ser na minha vida a melhor versão de mim possível que eu chamo de protagonista onde ele escolhe a vida que ele vai viver ele vive uma vida criada e eu comecei a entender mano esse tipo de coisa comecei a ir por esse caminho logo que eu entendi isso eu entrei na minha primeira digamos não sei se a primeira CLT eu fui uma grande empresa de estagiário de peão é uma empresa de tabaco então eu tava na fazenda de tabaco trabalhando com os caras então eu era peão 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 ali eu comecei a me dar conta que mano eu não queria aquilo pra engenharia entendeu eu não queria eu tava me formando em engenharia ambiental eu não queria aquele modelo já tava estudando pra engenharia de petróleo mas eu pensei porra eu vou ficar escravo numa plataforma de petróleo e aquilo começou a me incomodar eu estudando pra concurso que eu achava que eu ia ganhar mais e tudo mais aquela história segurança e tal até que eu comecei a gravar vídeo quando eu despertei virou essa chave eu comecei a gravar os vídeos não pra ficar famoso no youtube não pra ter seguidor mano só porque eu queria compartilhar aquilo um eu sabia que eu ia aprender dobrado eu tava transbordando eu tava transbordando meus amigos não queriam não tava nem aí pra que eu tava falando então eu fui falar na internet e aí meio ano oito meses depois aquilo foi começar a virar uma marca na minha cabecinha e quando eu tive esse trabalho mano depois no verão eu já tava algumas coisas acontecendo alguns movimentos acontecendo e eu tive que chegar nos meus pais né e talvez pra muita gente a CLT assim que nem tu fala ela pode ser ela é um inferno é um acorrentamento escravo dela mas a escravidão ela é muito mental assim em relação aos amigos e em relação aos pais família é o medo do julgamento pesado né exatamente o medo do julgamento então foi foi o momento em que eu tive que pegar assim com o meu coroa eu lembro assim de um dia que a gente tava depois do almoço me lavando a louça já ali eu falei pai mano vou parar de estudar eu não quero seguir mais essa carreira de engenheiro eu vou pegar minhas coisas vou viajar vou fazer vídeo vou ensinar a galera sei lá como é que eu vou fazer dinheiro ainda vou fazer um curso sei lá mas eu vou fazer eu tava pedindo permissão sabe eu tava falando que minha vontade assim e eu falei pro meu pai lembro até hoje falei pra ele assim pô eu só queria que tu e a mãe estivessem ali se eu cair se eu cair eu gostaria de ter o apoio de vocês e o meu pai tipo se emocionou ali tá ligado se abraçou e tal cara mano segue teu sonho sabe segue teu sonho ele não seguiu o sonho dele assim ele meio que entrou na faculdade meio que por entrar assim então ali começou minha liberdade eu diria assim sabe ali começou minha liberdade de assim de me libertar porque com as principais pessoas da minha vida que tinham pago a minha faculdade que tinham me sustentado até então eu tinha essa confiança eu tinha pelo menos esse voto de confiança sabe às vezes é por isso cara que é bom tu não fazer muita merda assim digamos porque daí tu perde a confiança dos pais entendeu imagina se eu tivesse se eu tivesse dado PT eu tava na casa do brother ali agora que ele me contou assim mano eu gastei mais de um milhão em carros daí PT em três carros caralho velho tá brincando imagina se eu tivesse dado PT em três carros falassem meus pais assim pai eu quero largar agora o meu diploma acabei de me formar então vou deixar aí uns 80 mil na mesa que vocês pagaram pra mim e eu vou seguir uma vida aí fazendo os vídeos não sei como é que eu vou ganhar dinheiro mas vou meter imagina mesmo meus pais vai olha guri o que tu tá pensando na vida volta pra porra da escola agora aquela boca aí acabou cara mas é muito bom você falar isso e obrigado por compartilhar essa história com seus pais porque esse medo do fracasso medo do julgamento são os maiores medos quando a galera tá ali no seguro na memória na repetição no automático quando você sai daquilo dali esses geralmente são os medos que mais pegam mesmo porque aquele sentimento de se sentir pertencendo aceito é muito fundamental pro ser humano e quando você foge ali do que tá todo mundo fazendo do automático é natural vir o medo do julgamento principalmente da família amigos colegas de trabalho e ter apoio dentro de casa não é sempre o caso seu caso foi do caralho você ter tido pais que compreenderam e confiaram em você mas tem muitas pessoas que acabam tendo não tendo apoio mas não porque o pai quer fuder com a sua vida mas é simplesmente porque eles querem te proteger e eles estão no automático porque essa pegada do automático é uma coisa que vai passando de geração pra geração e eu acho que tem alguns algumas origens que acabam automatizando um grande sistema e aí como você falou você só fica reciclando e replicando as paradas então me fala um pouquinho na sua visão quais são os grandes as grandes fontes as grandes origens de automatização da forma de pensar da forma de agir que você vê hoje aí na sociedade nossa aí a gente vai longe porque assim eu acho que a gente tem que entender um pouco da mente dar um contexto pensa que tu é um computador e o teu computador só tem o Windows e ele não tem nenhum programa ele veio zerado e assim nem o Windows ele tinha de repente e daí quando tu nasceu teus pais começaram a te colocar o Windows falaram ó é assim é assim que é a vida humana né porque imagina se tu tivesse nascido na floresta por macacos tipo sei lá tua mãe morreu no paro e o macaco uma família de macaco te achou o teu Windows seria diferente concorda? sistema operacional vai mudar exatamente isso quer dizer o que? que a gente é a gente é programado então tem o hardware tem o hardware né que é a parte do computador física o software que daí o Windows é a programação a gente é um acúmulo a gente acumula a mente tá quando o Saboru falou isso pela primeira vez pra mim eu falei como é que é? é que acumula a mente a gente vai tendo impressões do mundo né você vai vendo as coisas pelas lentes ouvindo os cinco sentidos vão captando as informações e você vai criando a partir daquilo toda uma história de como o mundo funciona então só que mano a gente não consegue a gente não tem capacidade de intelecto suficiente agora hoje como seres humanos adultos pra compreender tudo o que a gente já aprendeu tá muito é muito programa já entendeu? é muita coisa então a gente não tem capacidade intelectual pra saber a dimensão desse gigante dentro de nós essas identidades né então isso fica claro quando tipo a gente diz não isso aqui é o mar e aí se fala mar um americano nunca vai entender o que é mar a não ser que tu aponte pra ele mas pela linguagem por essas memórias ele não vai entender tá beleza então a mente ela vai se acumulando a partir das impressões o corpo também é acumulado de comida água ar corpo também é acumulado tu não ficou desse tamanho por acaso se tu não tivesse comido se tu não tivesse comido tu não tinha ficado desse tamanho então tu não é acumulado de comida na parte de software na parte de hardware na parte de software tu é acumulado de impressões de interpretações da realidade beleza então a gente vai se construindo como um programa de computador que vai sendo instalado programas cada identidade por exemplo te disseram tu é um homem é um programinha lá tu é uma pessoa de classe média baixa um outro programinha ó dinheiro não dá em árvore viu um outro programinha então vão me instalando ó tem que tem que ter uma profissão já vai pensando o que tu quer ser quando tu crescer tem que ter alguma coisa quando eu crescer tem que ser alguma coisa quando eu crescer ah isso é casamento esse é sexo isso é Deus e vão te instalando um monte de programinhas como se fossem aplicativos e hoje a gente tem um monte milhares milhões de aplicativos e a gente não reconhece mais eles estão então a gente vai vai se construindo dessa forma tá e aí quais são os principais contatos de informação que a gente teve né então vamos começar a pensar um pouco porque aí os nossos pais receberam programações dos pais da televisão dos rádios das propagandas que eles vieram aquilo vieram dos avós e bisavós e assim por diante então foi passando como telefone sem fio né tem aquela seção ligada numa é um folclore uma lenda uma piada quase que é uma uma família foi jantar e aí veio um convidado na família e eles fizeram pernil pernil de porco e aí foi lá beleza a senhorinha foi lá e trouxe o pernil e o cara perguntou por que que tu corta a bunda e as duas partes do pernil as duas bundinhas do pernil e ela falou não sei minha mãe cortava e eles porra então tá bom vamos perguntar pra tua mãe ligar pra mãe hoje por que que tu cortava a bundinha do pernil não sei porque minha mãe cortava pô então vou ligar lá pra vó ligar pra vó 90 e tantos anos quase batendo as botas já e aí ligar pra vó por que que a senhora sempre cortou a bundinha do pernil ah já é que naquela época a gente tinha uma forma muito pequena e não cabia todo o pernil então gerações e gerações foram passando com a mesma receita onde tu só acreditou que era daquela forma como se fazia ninguém te deu grandes porquês das coisas percebe ninguém te deu grandes porquês do porquê acreditar na coisa era mais fácil acreditar porque vira automático no momento em que a crença instala ela te dá segurança ela te dá confiança de que tu vai saber lidar com uma situação quando aparecer de novo perfeito então isso foi sendo construído pelos pais muito pelo pai e mãe pai e mãe pai e mãe professores propaganda políticos padres né e assim e Hollywood tem um papel muito grande na nossa vida muito maior do que a gente imagina e Hollywood não só na nossa vida como Hollywood é tipo a maior máquina de marketing da história de como a sociedade funciona porque pensa bem ela tá em todos os continentes todo mundo já viu o filme Hollywood a história é sempre a mesma pode ver as novelas da Globo olha as novelas da Globo quem é o bonzinho o bonzinho é sempre o pobre que se fode quem é o rico é sempre aquele que pisa no pobre o que que tu pega na tua cabeça é uma virtude ser pobre ser pobre é é é digno é honroso ser pobre quem tem dinheiro é ladrão quem tem dinheiro é ladrão passa por cima dos outros e olha como isso tá na nossa vida hoje instalado olhem pra isso isso é um programa que vem quase de fábrica quando eu tinha os primeiros sete anos de idade esses programas foram tudo instalado na gente e aí que tá depois estudando mais a fundo a mente eu percebi que na teoria dos neurocientistas eles dizem que até os sete anos tu é uma esponja onde essa esponja tipo assim tu não questiona tu nem tem intelecto pra questionar tu só sente tu sente tu nem tem palavras pra definir exatamente mas tu teve tipo oitenta, noventa por cent de todos os sentimentos que tu pode ter como ser humano tu já sentiu até os sete anos cara até os sete anos são aí sei lá faz sete vezes três meia cinco imagina quando um dia pra uma criança antes dos sete anos é muito tempo tu aprende muita coisa então faz vezes sete anos tá louco tu aprendeu quase tudo que era possível de sentir nos primeiros sete anos então é por isso que por exemplo sei lá tu vê uma pessoa que tem mais autoridade que tu que tu gostaria de conhecer e tudo mais já fica com medo já fica tipo todo com medo de ser rejeitado com medo de ser abandonado talvez quando tu tá num relacionamento não é por causa do teu ex-namorado que tu sente isso provavelmente é por causa do teu pai da tua mãe que um dia te deixou no mercado vagando e tu se sentiu abandonado de abrir um berreiro aos três anos de idade tá ligado cara isso que é muito louco tu acha que é do ex-namorado ali né de dois, três anos atrás mas no final vem de quando tu tinha cinco anos tu queria uma coisa ali e a tua mãe te falou como é isso o que e foi falar com a tua amiga e te deixou sozinho na roda de um monte de adultos sentiu desesperado começou a chorar e ficou trauma então esses são os maiores respondendo a tua pergunta né esses são os maiores pra mim programadores do programa humano hoje então é por isso que eu digo que a pessoa nós vivemos num automático o automático quando tu tá no automático tu não é protagonista da tua vida o protagonista ele para e ele não reage a vida pode estar acontecendo um caos chovendo canivete lá fora mas tu internamente dá um jeito de se virar de se sentir bem de se sentir ok não é perfeito não é que tu vai estar super feliz chover canivete e ter problema e ter que demitir pessoa e ter que falar com o cara que te fechou no trânsito né a pessoa que tentou te passar a perna no investimento cara não é não é assim não é fácil só que o desafio tá lá fora aqui dentro tu assume esse protagonismo tu assume 100% dessa responsabilidade cara beleza o mundo lá fora tá bem mas eu aqui dentro eu quero tá bem e aí eu vou ser muito mais capaz de lidar com o mundo lá fora né muito mais qualidade na minha atitude que é que é a consciência né cara se a gente puder resumir bastante coisa que você tá falando da desautomatização é você se tornar mais consciente mais protagonista e você assumir mais o seu papel de líder da própria vida aí pra guiar a sua vida desenhar a vida em função do que é mais importante pra você e não apenas se deixar levar pela grande matrix esse grande sistema que é programado pelo space aí que você falou que até já tinha falado com você tem seis grandes space você falou aí praticamente todos e é foda patrões patrões pode crer pais, padres, patrões propagandas políticos e padres padres é foda porque é né são todas as instituições educacionais que nos fodem caso você não tenha pra mim uma uma questão que é o fundamental pra você conseguir desautomatizar que é o ato de questionar de você questionar o que os outros te impõem como certo ou errado questionar a si mesmo questionar os seus pensamentos questionar a sua mente questionar porque a partir do questionamento da pergunta intrínseca e verdadeira e profunda do que que é o porquê de você fazer algo né essa questão senão vai ser uma vida de leitões de perniz né porque a grande maioria das pessoas não se pergunta por que tá fazendo algo numa empresa né aquele jeito de fazer que vai passando de funcionário pra funcionário departamento pra departamento na família relacionamento tóxico muitas dessas coisas né que vieram lá da infância até os sete anos você criou uma série de autoproteções dentro daquele contexto e vai levando pra vida de forma inconsciente deixando a cebola cada vez mais cascas né então é pra mim o questionar é o grande desafio do protagonismo você começar a questionar tem outros mecanismos que a galera tá começando a mandar questionar o que me o que me coloca assim questionar sabe o que é mais difícil pra todo mundo que tá nos assistindo inclusive nós mesmos é tu questionar aquilo que tu sabe entendeu como a gente tipo assim não isso eu sei então como tu sabe por exemplo vamos pegar ah eu sei que isso aí é uma árvore eu sei que isso é uma árvore beleza mas será será mesmo que é uma árvore será que uma palavra digamos de seis letras ela consegue definir a magnitude de um ser que produz aquilo que tu respira será que seis letras realmente dão a magnitude que isso que a gente chama de árvore é isso cara nós respiramos o que a árvore solta a árvore respira aquilo que a gente solta de gases né então assim será opa pô quando vê isso aí é muito mais do que o que eu chamo de árvore o que a língua portuguesa o que a linguagem conseguiu descrever pra resumir nós chamamos de árvore mas a grande realidade é que eu não sei aí cara mora um grande segredo do desautomatismo é tu admitir uma ignorância consciente cada um né pra si mesmo entender assim cara nós vivemos numa sociedade que tem um monte de nomes resume um monte de coisas pra comunicação é bacana mas não é a verdade na verdade eu não sei o que que é esse mundo a gente inventou esses nomes todos a palavra não sei ela abre todas as possibilidades a palavra eu sei ela fecha todas as possibilidades que estão fora né então do questionamento velho isso aí que tu falou é muito verdade tem que questionar né mas questionar as tuas pra aquilo que é verdade já dentro de ti total porque senão você só vai reciclar você só vai repetir mesmo e a grande eu acho que uma das maiores características que você vê se repetindo em todos os grandes sábios é a humildade né a humildade de entender que você não sabe tudo e provavelmente nunca saberá tudo porque é infinito né a cada porta que você abre diversas outras se apresentam pra você você abre outra diversas outras se apresentam então conhecimento é infinito e isso vem lá de Sócrates né com a famosa frase dele lá que só sabe que nada sabe mas que a gente vê ainda mais hoje num dia onde a informação tá tão acessível ela tá tão abundante né em termos de com celular internet você acessa a informação do mundo inteiro então é uma questão de você também conseguir desenvolver uma um olhar mais crítico pra filtrar as boas informações e não consumir né desenfreadamente tudo que se apresenta na sua frente tudo que é cuspero pelos algoritmos porque senão as grandes doenças é foda porque quais são as grandes doenças do momento do século ansiedade que é causado muito por causa disso depressão e a infobesidade que tá relacionada também a ansiedade de certa forma né ela é o fomo né fear of missing out tal então isso tudo parte desse olhar mais crítico parte desse olhar mais consciente né Felipe conta pra mim além do questionamento da humildade de admitir que não sabe de tudo o que que você vê de forma prática pra galera que tá aqui assim porra beleza já me liguei que eu tô totalmente automatizado eu preciso desautomatizar por onde começar o que fazer de forma prática pra galera conseguir implementar então a tu ter esse olhar então que assim de verdade de verdade tu ainda não consegue ser livre a gente acha que é livre né então tu cair essa ficha porra eu não sou livre eu tô no automático da porra pô beleza tô reconhecendo isso aceito isso vou assumir responsabilidade por isso e agora vou mudar o que eu posso fazer pra assumir esse protagonismo na minha vida e aí é onde entra um dia eu cheguei na minha cidade e tava um brother meu com o outro conversando assim numa casa casa do de um deles do Chico e aí o Guilherme falou mano comecei a fazer uns treinos lá de respiração de meditação e tal e eu falei como é que faz ele falou cara inspira por 5 solta por 5 e eu inspira por 5 solta por 5 tá bom eu já tinha ouvido assim daí o cara que era meu mentor na época falava e tudo mais e tal e eu comecei a fazer comecei a fazer em casa foi bem naquela época do meu despertado de protagonista interior assim que eu acho na minha visão assim explicando né eu penso que todo mundo é protagonista da sua vida todo mundo tem um protagonista interior só que tu precisa digamos acessar ele tu precisa tirar coisas perceber coisas tirar o lixo pra acessar ele né e essas práticas que eu comecei 5 inspira por 5 soltava por 5 aí eu fui alternando um pouco até que eu achei agora pra iniciante bem iniciante eu já indico 4 2 8 então inspira por 4 segura por 2 e solta por 8 quer ver? vamos fazer rapidamente vamos fazer geral aí só pega agora como é que tu tá se sentindo olha tipo assim porra como é que eu tô me sentindo nós vamos fazer 3 rounds tá? 3 deve dar 1 minuto beleza? como é que tu tá se sentindo? pensa agora como é que tu tá se sentindo e vem comigo então vamos vamos fazer 1 minuto só pra tu ver a diferença que 1 minuto faz tá? então inspira por 4 segura por 2 solta por 8 beleza? ajeita a coluna aí bora lá então 3 2 1 valendo inspira 1 2 3 4 segura 1 2 solta por 8 2 3 4 5 6 7 8 inspira 4 1 2 3 4 segura 2 1 2 solta por 8 1 2 3 4 5 6 7 8 inspira 4 1 2 3 4 segura 2 1 2 solta 8 2 3 4 5 6 7 e 8 volta a inspirar pode abrir os olhos traz aí pra esse momento aí ó deu menos de 1 minuto agora para e analisa como tu tá se sentindo para e analisa assim a diferença que faz então a respiração ela foi assim a coisa meio e tu não precisa ficar nessa respiração 4 2 8 por exemplo hoje cara eu faço tipo 15 10 30 tu vai alternando pode fazer 10 3 20 vai tu vai brincando entendeu eu não sou o cara que caga o regra pra ninguém eu gosto que a pessoa seja a protagonista e experimente que todo mundo aqui não acredite no que a gente fale mas compartilhe a partir da autoridade da experiência de estar fazendo a coisa toda e aí essa respiração ela pra mim ela é duas coisas tipo ela é um shot de lucidez te dá presença te dá foco te dá uma concentração maior aumenta tua energia e ela também é um treino pra tu respirar mais quanto mais tu respira o jeito que tu respira é o jeito que tu vive tua vida é como se fosse quase o termostato entendeu se tu tá respirando rápido e curto tu ativa o sistema nervoso simpático que é o sistema de bater ou correr de luta ou fuga esse sistema nervoso ele vai fazer com que todo teu sangue vá pras extremidades com que a tua pupila dilate com que tu começa a suar um pouco mais de preocupado pensamento de preocupação pensamento de medo ansiedade estresse e tu não consegue ter clareza criatividade naquele momento pra resolver qualquer problema agora se tu pega e tipo troca a respiração tu influencia influencia a palavra o sistema nervoso para simpático para simpático pode dar uma folga simpática dar uma folga simpática e aí tu tá numa serenidade uma parte de criatividade de foco tranquilidade aí tua vida muda porque são dois momentos que eu falei treino é treino e jogo é jogo treino é treino e jogo é jogo tu acordar e colocar isso como ritual matinal digamos se eu puder fazer só uma coisa no meu ritual matinal que eu chamo de morning glory é o que torna minha manhã gloriosa que eu ensino dentro dos meus treinamentos morning glory se tu puder ter uma coisa só no meu morning glory naquele dia vai ser a respiração 20 minutos 20 minutos de respiração porque é um treino é um treino pro resto do dia é um treino pra respirar diferente pro resto do dia pra setar o meu ritmo pro resto do dia falar pro meu coração ó é isso tá ligado é nessa vibe que nós vamos nesse dia aí falar pra mente ó é nessa vibe que nós vamos entendeu então esse é o treino jogo jogo é na reunião é quando te fecha no trânsito jogo é quando teu chefe tua namorada grita contigo quando as coisas dão errado aí é o momento de respirar de novo de trazer é o game ali é valendo entendeu então trazer essa respiração na hora do treino na hora do jogo e ó eu sei eu até falei na minha palestra lá no no aliens park né assim se tu pegar e fazer o teu ritual matinal 20 minutos por dia só olha essa respiração tá 20 minutos por dia digamos que todo mundo é meio o cara é meio preguiçoso de vez em quando vão tirar o final de semana vão deixar só dia de semana segunda a sexta tu fazes a respiração 20 minutos por dia se tu fizer 20 minutos por dia me diz uma coisa o que aconteceria se tu treinasse abdominal por 86.6 horas em um ano se tu treinasse só o teu abdômen por 86 horas no ano ou treinasse só o bíblico barriga de tanquinho valendo seria monstro o abdômen do cara 86 horas de abdominais como é louco se tu treinasse 20 minutos de respiração por dia em um ano tu treinou 86,6 horas 5 meses por semana tá 86 horas de treinamento mental de desautomatização 86 horas de treino de foco 86 horas de treino de pegar pensamentos negativos de concentração 86 horas mano de uma mente muito mais produtiva de muito mais criativa muito mais serena em um ano a tua mente tá voando tu é uma máquina de resultados é uma máquina de resultados tu ainda tem uma filosofia mental que eu chamo de um zen acelerado tá porque existe o aceleradaço ta 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 alta performance loucão e o cara zen da caverna que não fala porra nenhuma também acho que o mundo tem que acontecer pra ele então no meio aqui pra mim é é a maestria é ali onde o protagonista anda no caminho da maestria pra se tornar um mestre mestre não pros outros o mestre pra ti o mestre onde tu tem tu conhece tudo sobre ti tu passa a entender tudo sobre como tu funciona e como te deixar bem como tu viver um estilo de vida pé descalço tá de boa entendeu foda trabalhando onde quiser isso que você trouxe rei é muito foda porque é uma tecnologia milenar uma sabedoria gigantesca à disposição de todo mundo gratuitamente 24 horas né cara é muito louco você falou né do treino que eu gostei treino é treino jogo a jogo porque é isso você vai treinando vai praticando você automatiza um hábito positivo um hábito desautomatiza exato então isso que é legal porque toda essa essa questão de automatização desautomatização é muito mais uma questão de reprogramação né daqueles programas e aplicativos negativos com ins limitantes pra novos aplicativos atualizados sistema operacional tira o windows bota o ios boladão meu amor porra vai pra dentro com novos programas sem vírus sem porra nenhuma pra você conseguir porra viver uma vida extraordinária uma vida plena uma vida pés descalços e a respiração porra você trouxe lindamente porra sua apresentação foi animal lá no alias parabéns de novo muito orgulho de ti e cara dá pra ver sua tribo aqui a galera conecta muito com isso porque é simples é rápido é democrático qualquer um pode fazer de maneira rápida iniciando de maneira simples ou aprofundando numa meditação ela me passa também mas a base é sempre a mesma é auto observação é controle isso daí vai reprogramando sua mente pra você ter uma vida mais alinhada com o que é importante pra ti tem muita gente que diz que não consegue meditar eu digo então respira não precisa meditar porque realmente a respiração ela vem antes da meditação ela é assim tu esperar meditar sem antes aprender a respirar é uma audácia sem dúvida a respiração tá na base total tem uma coisa que eu sinto de compartilhar com a galera uma coisa que eu só compartilho lá dentro dos protagonistas eu sinto de compartilhar eu quero saber se tu tem algum desse tipo também que eu chamo de são âncoras de lucidez eu dei o nome âncoras de lucidez o que são as âncoras de lucidez por exemplo tudo começou quando eu comecei a fazer um xixi diferente comecei a respirar enquanto eu fazia xixi e eu comecei tipo caralho velho tem alguma coisa aqui e quando eu ficava presente respirava alinhava a coluna tá enquanto eu tava dando uma mijada irmão eu percebi que eu tinha uns arrepios muito loucos que todo mundo já sentiu mas geralmente tu sente quando tu tá se mijando muito e tu vai lá tipo e eu comecei a sentir isso velho em todas as vezes que eu ia e eu falei cara que louco isso velho tipo e tipo um arrepio que vinha aparecer que vem cortando o corpo inteiro e tipo termina lá no pé tá ligado e eu disse meu Deus do céu eu descobri uma coisa aí e faz anos isso mano faz uns sete anos que eu sei disso seis a sete anos que eu sei disso que eu pratico isso já descobri muitas coisas sobre minha expectativa daí tu fica a expectativa cara eu quero sentir e aí não vem tá ligado e se tu não alinha a coluna quando tu vê tu tá todo torto não acontece e eu comecei cara que louco isso brother e aí todas as vezes que eu vou digamos que for um xixi é uma âncora de lucidez de presença pra eu respirar e sentir aquele momento porque fazer xixi pra todo mundo se tornou o que? um degrau pra chegar em algum lugar tipo é um incômodo ah tem que fazer xixi ah mano mas é algo que a gente já está fazendo que tal aproveitar enquanto você tem aqueles dez segundos entendeu? mano aquilo aí mudou a minha vida e aí eu entendi que podia ancorar em outras coisas tipo eu comecei a entender que no pra escovar os dentes eu comecei a ancorar tipo assim eu fecho os olhos e tipo né vai escovando os dentes e tal fecho os olhos tipo vou sentindo a escova na boca ao invés de estar pensando claro que as vezes eu me perco né mano até hoje tipo eu tô viajando tá aqui na automática mas é tipo quando se lembra respira âncora de lucidez botou tua âncora tá ligado? respirou botou a âncora outro que é muito forte pra mim alimentação então sempre quando eu vou me alimentar eu procuro lembrar de trazer um estado de presença e agradecer da onde saiu aquele alimento tentar pensar todas as pessoas todos os produtores quem plantou a semente quem transportou quem embalou até que chegou até mim todos os elementos da natureza os seres que passaram ali tento trazer essa consciência pra mim então é uma âncora de presença também e aí eu tenho outra que a primeira garfada eu quero tipo ficar lá aproveitando pelo menos a primeira e a última é a minha regra digamos comigo meu acordo comigo a primeira e a última tem que ser garfadas assim porque o que a gente faz tu bota uma garfada na boca tu já tá na próxima já tá vendo o que tu vai colocar na próxima garfada enquanto tu tá mastigando no automático então joga a âncora respira tá um vinhozinho também né quando tu respira o vinho com vinho vem um outro tipo de aroma cerveja também outra âncora pra mim cara foi o banho mano quando eu descobri que se eu prestasse atenção eu podia sentir a água caindo na ponta do meu na topo da cabeça até o calcanhar meu Deus aquilo lá foi assim nossa como assim que história é essa como assim eu tô sentindo isso então são assim as quatro principais âncoras que eu tenho são essas entendeu é a comida é o agradecer ele na comida é fazer um xixi é tomar um banho e é escovar os dentes então cara assim podem roubar a vontade peguem pra vocês sabe ancorem desautomatizem-se tá porque cara imagina as vezes tu tá numa uma doideira tipo fazendo um monte de coisa se descabelando no trabalho e tal e de repente vai dar uma mijada opa tu volta outra pessoa se tu lembra disso muito bom caralho animal cara eu fui pensando aqui te ouvindo primeira coisa que veio assim caralho campanha mijo consciente né pra começar tipo assim hashtag mijo consciente mas cara eu tenho algumas que você comentou do seu lado mas uma que eu tenho também que eu acho legal é sempre quando eu sinto que eu tô trabalhando demais meu ombro tá começando a dar travada assim também eu tô começando a acumular as paradas eu paro e dou 10 inspirações profundas também a parada já dá uma relaxada absurda eu tenho algumas âncoras com com odor também então um incenso na minha meditação matinal nos meus alongamentos também me dá um gatilho legal pra entrar nesse estado mais presença plena a da alimentação eu também tenho uma outra regrinha que é que é um pouco como você falou né mas eu só encher o garfo depois que eu tiver engolido tudo pra estar ali realmente aproveitando cada momento mas eu acho que todas essas âncoras é sempre te trazendo essa atenção plena essa atitude mais consciente mais mindful né assim qualquer coisa que você faça que é você simplesmente ficar presente mesmo observando e sentindo escaneando desenvolvendo a sua sensibilidade sutil né porque é isso que acontece quando você tá no automático você não presta atenção na jorninha que acabou de pousar na folha do seu lado você não presta atenção no barulho de um pica-pau no bambu porque você acha que é britadeira obra e tal você não presta atenção nos milagres cotidianos que estão acontecendo ao seu redor mas simplesmente quando você para uma coisa que eu tenho desenvolvido de vez em quando é parar tudo pra contemplar tipo assim ficar olhando uma árvore o movimento do vento não é tipo duas horas mas é parar momento de contemplação momento de observação isso me traz a natureza é uma âncora muito forte pra mim pro estado de presença plena porque quando eu eu me permito interagir e observar atentamente a natureza sempre tem algo novo que te traz uma noção muito clara de caramba você está reconectado ali com o momento presente e os pés descalços é uma âncora muito forte pra mim quando eu estou também estressado pegado pé descalço na grama sentir ali a troca energética com o solo e isso cientificamente tem vários estudos que já provam as vantagens da humanidade o grounding e tal então tem muita coisa cotidiana simples tudo que você falou tudo que eu falei aqui qualquer um qualquer um pode fazer pode fazer é de graça é nenhum desafio é de graça então é muito mais uma questão de entender mesmo por onde começar e as pessoas estão tentando achar o grande segredo ou estão tentando achar tipo assim a pílula mágica o hack do hack entendeu toda quando mano vou te falar respira né respira o segredo tá na respiração tá nas coisas simples só que a gente tá tão doidão e a gente tá procurando o negócio pra ficar mais doidão ainda como se aquilo fosse trazer essa lucidez entendeu não é a lucidez ela vem com um treininho de manhã uma coisa que tu para você tira um momento pra ti eu falei lá no palco do ar mano se tu não tem 20 minutos pra fazer o ato de maior intimidade do ser humano é onde o ar penetra dentro de você é a tua ligação entre a natureza externa e a natureza interna tu vive num oceano de ar parece que a gente respira como se estivesse num aquário é como se fosse faltar ar ar é a diferença entre a vida e a morte o jeito que tu respira é o jeito que tu vive tua vida se tu não tem 20 minutos pra cuidar de ti e respirar aí tu precisa de umas duas horas do mínimo se tu acha que fazer um milhão é mais importante do que a tua respiração tu não aprendeu a valorizar a tua vida ainda peso tá no lugar errado foda peso tá no lugar errado prioridade porque uma coisa vem antes da outra a performance ela vem depois de tu aprender a respirar aprender a fazer as coisas bem feitas na tua vida aprender a se autogerenciar pensamentos emoções trabalhar pra viver e não viver pra trabalhar nessa pegada de automatização a gente inverte muito as coisas um ou outro uma vida uma vida dualística de um ou outro é muito aprisionante pode ser tudo não tem problema mas olha para os seus valores olha para o que é mais importante para você e toma a decisão alinhada com isso se autoconheça se auto observe e começa a ser mais protagonista no dia a dia e toma as decisões alinhadas com os seus valores é muito mais simples do que parece agora precisa de coragem mas ó teve uma pergunta aqui Felipe que eu acho que vai ser legal a gente tocar uma ideia rápida como desenvolver a coragem eu acho que aí a coragem aqui está no sentido de ter coragem para questionar enfrentar desautomatizar mesmo coragem de como você teve de falar com seus pais coragem de se demitir de um trabalho coragem como um todo então vou só dar uma uma visão minha aí você complementa e a gente finaliza coragem é agir a partir do coração né a origem da palavra e quando a gente age a partir do coração quer dizer que a gente está botando o enfoque no coração nos sentimentos na emoção na intuição e não apenas na mente e a mente como a gente vê aqui hoje trocando ideia é uma das grandes aprisionadoras e automatizadoras de uma porrada de merda na sua vida então como desenvolver coragem para mim é você começar a ouvir mais a sua intuição começar a ouvir mais elementos não apenas racionais ou elementos que apenas te trazem visões que estão presas aqui no mundo dos pensamentos e começar a observar mais sincronicidades e ouvir coisas que talvez a sua mente não permitisse porque você já tem uma porrada de crença dizendo que não isso não funciona isso não é certo então para mim desenvolver coragem é começar a trabalhar a partir desse nível aqui mais do coração e também uma das coisas que me ajudou muito no momento que eu me demiti lá tinha um cargo executivo e multinacional foi planejamento porque o planejamento num primeiro momento ele minimiza possíveis problemas então não sai bicando tudo de um dia para o outro fazendo loucura faça movimentos mais preparados planejados com intenção porque assim você vai reduzir o risco de fracasso você nunca vai eliminar você nunca vai ter controle total mas você pode minimizar você Felipe o que você acha tem outros olhados não velho vai em cima parecido eu vejo o cara na minha história quando eu tinha muito medo de socializar de ser rejeitado e passar vergonha passar vergonha em público para mim era algo assim inimaginável tá ligado e aí eu sempre quis ser uma pessoa que poderia ter a liberdade de conhecer quem eu quisesse então esse era meu sonho quando moleque assim de poder ter essa liberdade porque eu sou uma pessoa introvertida mais voltada para dentro do que para fora naturalmente então eu sempre quis ter essa liberdade mas eu sempre tive muito medo sempre tive uma timidez me importava demais o que os outros iam pensar de mim então a coragem coragem para que para que para quem você quer ser com essa coragem quem você quer ser quem está lá na frente que você precisa tomar coragem para ser essa pessoa se tu tem mais clareza nisso eu comecei a ter clareza cara eu quero ser esse cara que vai estar em qualquer lugar e vai dar conta de falar com um cara que talvez me intimide ou porque ele tem um dinheiro porque ele é muito bonito ou tem uma galera legal ou uma menina que é muito bonita e eu gostaria de ficar com ela gostaria de conversar com ela gostaria de entender ela eu quero ter coragem para fazer isso então quem eu preciso ser quem eu preciso me tornar na essência o Felipe quem é essa essa identidade que eu preciso de construir do Felipe então eu queria ser esse cara no momento em que eu estava na frente digamos do medo na minha cara ali eu tinha uma opção e eu percebia com essa respiração que se não tem a respiração meu galo velho por isso que eu falei que uma coisa vem antes da outra se não tem a respiração tu sempre vai perder para tua ansiedade e vai ficar nas horas de conforto quando tem a respiração envolvida tu tem aquelas duas escolhas siga o automático que é o meu medo é a minha zona de conforto ou só um pouquinho eu vou atrás de quem eu quero ser e aí quando tu dá aquela freada nos cavalos e tu escolhe ir para o outro lado aí tu vai com medo mesmo porque corajoso já diz o velho ditado não é aquele que não tem medo mas sim aquele que faz apesar do medo então se tu tem quem tu quer ser não só onde tu quer chegar tá ligado porque esse papo não vai te levar muito longe mas quem tu quer ser ou quem tu precisa ser para chegar onde tu quer chegar e aí tipo a coragem ela brota do teu coração entendeu e ela brota do teu coração porque tu tem algo forte que tu sabe que no lado do futuro se eu continuar fazendo isso não é possível que eu não vou ter o resultado que eu quero entendeu não é possível se eu continuar fazendo vídeo se eu continuar ajudando as pessoas não é possível que eu não vou conseguir construir algo foda pra caralho animal sabe daí que começou a vir a minha coragem saca muito forte muito forte porque você falou não é aonde você quer chegar mas quem você quer ser e quando você tem essa mudança de chave na identidade cara é onde a transformação de verdade acontece cara muda foca na identidade cara muda sua identidade pra quem você quer ser que aí mais que acontece e qual é a identidade como é eu digo daí como eu falo isso mano tem que se posicionar se posiciona como protagonista da tua vida se posiciona como o CEO da tua vida é tipo a mesma metáfora entendeu se posiciona porra é isso porque assim enquanto tu não te posicionar os outros estão te posicionando exatamente caralho porra muito foda depois dessa meu irmão eu acho que só pra fechar com chave de ouro agora Filipão te perguntar o que que pés descalços representa pra você liberdade liberdade poder tá onde eu quiser como quiser tá de pé descalço inclusive hoje eu ia botar a bota aqui pra ir na praia e eu falei botar as pernas na areia vambora top cara excelente porra muito bom Felipe obrigado aí cara porra foi uma hora aqui de trocação porra muito bom valeu mesmo obrigado por compartilhar aí essa sabedoria porra só trazer sua galera aí tô vendo como a galera conecta contigo te ama te admira então é muito bom ver o papel que você tá tendo aí de protagonista ajudando tanta gente parabéns pelo seu trabalho muita profundidade muito orgulho então galera quem ainda não segue o Felipe siga aí Instagram é o melhor pico pra conhecer o que você faz? Instagram tem tem os vídeos um pouco menos profundos no YouTube tu encontra palestras tu encontra outras coisas lá puçando no meu canal valeu Felipe obrigado boa noite obrigado por me inspirarem também tamo junto valeu e aí curteu esse bate-papo com o Felipe bom demais né é muito legal quando a gente tem uma conversa prática com elementos que você se identifica rapidamente e consegue isso aí com aprendizados insights aí bem aplicáveis e é isso que aconteceu espero que você tenha identificado coisas pra começar a reprogramar e desautomatizar a sua mente aí a sua vida e se você precisar de ajuda conta comigo mas não dá mole dá uma olhada aí nos outros episódios do Lifehacker Talks porque eu venho conversando com várias pessoas interessantes sábias mestres em cada um dos seus assuntos pra que possa te inspirar e te dar ferramentas aí pra você tocar no seu dia a dia desenhar um estilo de vida mais pés descalços de forma que você tenha mais sentido e liberdade na sua vida beleza? se você precisar de um apoio mais direto aí comigo dá uma olhada na descrição porque tem vários formatos de transformação que sem dúvida você vai conseguir se identificar com algum deles beleza? seguimos e até a próxima